Memória Coletiva é o tema do filme Fim de Semana no Paraíso Selvagem. A trajetória da personagem no filme, Rejane, é de abordar um trauma muito, muito impactante que definiu um pedaço da vida dela e ela tem que confrontar esse trauma. Então a única forma que ela encontra para superar esse trauma, para ressignificar esse trauma é reconstituir um pouco desse período da vida dela a partir de contatos com pessoas que vão alimentando essa memória, por isso que eu digo que é uma memória coletiva e não só a memória individual dela, é uma forma de cura também. É o primeiro longa que a Ana Flávia Cavalcante protagoniza. É uma médica legista que vive em Recife, mãe solteira, e volta para a cidade natal para resolver um imbróglio da família e ela nada mais é do que uma mergulhadora de apneia, ou seja, ela mergulha com aquele monte de peso na cintura, assim, na força da respiração, quer dizer, de segurar essa respiração. Então foi o maior desafio da minha vida até agora. Eu digo que o filme, ele busca uma analogia no mergulho, né? O mergulho nas águas do mar é uma analogia também para esse mergulho nas emoções, um mergulho interior e sair melhor, sair com energia boa para transformar as coisas.